Olá, eu sou Cris Simões, uma das idealizadoras do meu site Magia em Foco. Com a minha sócia Vanessa, a gente percebeu uma necessidade de encontrar nosso próprio eu. Eu tive um AVC e minha glândula pineal ficou muito aberta e comecei a ter sonhos premonitórios. Eu, apesar de ser uma pessoa muito cética, comecei a ver coisas e até hoje tenho uma sensibilidade muito forte. Fui pesquisar sobre cristais, oráculos e etc. E eu também tive uma experiência do passado com PNL, Programação Neurolinguística. Então, eu tenho uma sessão de artigos no site e a gente comanda uma equipe de consultores que podem atender as pessoas às 24 horas. porque as pessoas sabem que existe algo que intermedeia o céu e a terra, né? Não sabem direito o que é, mas que realmente tem forças abertas aí. E esse é um momento muito importante para a gente ajudar uns aos outros, né? Então, os nossos consultores são ótimos, cada um de uma linha, são pessoas incríveis. Então, se sinta à vontade para chamar o pessoal, são pessoas da nossa confiança. Nós escolhemos pessoas muito sérias para o assunto. Então, eu espero que a gente possa, de alguma forma, estar ajudando você. E leia o meu artigo, chama O Mundo da Mente, tá bom? Um beijo. E o meu artigo, chama 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 o meu artigo